E eu estou aqui no reduto dos Pé Vermelho e o prefeito Celso Capato prestigiando aqui a moçada que foi a campeã, campeã não, bicampeão, os Pé Vermelho. Prefeito, suas considerações sobre este carnaval, que nós do lado de cá o clima foi excelente, todo mundo gostou, tem novidades, muito bem. Olha, eu vou falar para você, você sabe que eu sou marquista. Ah, inclusive saiu ali homenageando a nossa querida Mercedita. Com toda certeza, mas eu estou aqui em Estados Unidos, com a gente, com o São Paulo, com a gente, com o futebol, 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 com o futebol. Eu acho que sou uma nova história do carnaval. Então o pessoal do futebol, hoje está com a música do carnaval, é bacana isso. Então eu respeito a competição, cada um na rua, procurando reunir mais pessoas, ser um bloco mais alegre e tal. Eu acho que o carnaval de Artur Lugueiro tem muito a evoluir. E é evoluir não só para contribuir ao carnaval de toda a cidade. Mas o senhor sabe que neste ano, a voz geral do pessoal é que ele já evoluiu muito, mas muito mesmo em relação a anos anteriores, em relação aos blocos, que este ano foi maravilhoso, em relação ao bloco da vaca, até pela quantidade de pessoas que já, que cada dia vem mais.